O ministro da Agricultura deve vir ao Senado dar explicações sobre as novas denúncias de irregularidades no Ministério. Hoje, Wagner Rossi falou à imprensa sobre as acusações. O ministro Wagner Rossi determinou a abertura de uma sindicância para investigar as denúncias de irregularidades no Ministério da Agricultura. Nenhuma das acusações se refere a qualquer ato ilegal ou imoral que eu tenha praticado. Porque isso não existe e eu vou investigar com toda a força da lei qualquer ato que for feito por funcionários ou por terceiros envolvidos com o nosso Ministério. No fim de semana, a revista Veja publicou novas denúncias envolvendo o Ministério e a Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo a revista, funcionários da Conab cobraram propina de 15% para liberar um pagamento a uma empresa. A reportagem também denuncia que um lobista teria até escritório dentro do Ministério para defender interesses de empresas em licitações. De acordo com a Veja, Júlio Frois tinha relações diretas com o secretário-executivo do Ministério, Milton Hortolã. No sábado, quando as denúncias foram divulgadas, Hortolã pediu demissão. Em nota, o ex-secretário repudiou as informações de que é conivente com irregularidades e desvios de recursos. Disse que se sente injustiçado e ofendido com as suspeitas. O ministro Wagner Rossi garantiu que não conhece Frois e que o lobista não tem sala no Ministério. A presidente Dilma Rousseff disse que confia no ministro e que ele está tomando todas as providências necessárias. Não é o que pensa a oposição. Eles nunca vêm, nunca sabem, nunca são amigos, não é? Isso já é rotina no vocabulário do governo. Em governos sérios, quando há uma denúncia dessa gravidade, o afastamento é a primeira medida para que as investigações ocorram sem a presença do acusado. O presidente do Senado, José Sarney, comentou as denúncias envolvendo o ministério comandado pelo PMDB. Nenhum ministério está isento de investigação e desde que encontre os responsáveis eles devem ser punidos. E o ministro está tomando as providências que ele acha necessárias. A oposição quer ouvir o ministro da Agricultura Wagner Rossi, o ex-secretário Milton Hortolan, o lobista Júlio Frois e o ex-presidente da Conab, Oscar Juca Neto, irmão do líder do governo Romero Juca. Após ser acusado de liberar um pagamento de 8 milhões de reais a uma empresa fantasma, Oscar Juca Neto denunciou esquemas de corrupção no ministério. Preciso trazer os que estão envolvidos para estabelecer o contraditório e também a representação ao procurador-geral da república se torna imprescindível para os procedimentos necessários a fim de que se faça a investigação judiciária. A imprensa diz que com o PMDB e com o PT a presidente não vai ter coragem de fazer nada porque o preço é mais caro. Não acredito. Investique o que tiver que investigar. O ministro da Agricultura Wagner Rossi virá ao Senado na quarta-feira. Nesta segunda, a Controladoria-Geral da União recolheu computadores no ministério. E a Comissão de Ética da Presidência da República também vai investigar o caso. A Prevenção...